Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que em inglês chama Screwtape Letters, é o livro do C.S. Lewis, né? E esse livro é muito interessante porque ele é escrito numa perspectiva diferente do normal, né? Ele é ao contrário. Normalmente o C.S. Lewis escreve livros sob uma perspectiva cristã e colocando uma linguagem bastante propositiva e tal. Aqui, no caso, é um demônio mais velho escrevendo para um demônio mais novo, orientando ele sobre como corromper uma pessoa. No caso, o demônio mais velho chama Screwtape. Eu acho que aqui nessa tradução específica é Maldonado, alguma coisa assim. Acho que tinha uma outra tradução que era Fita Fuso. Enfim, tem os nomes aí das traduções, mas o demônio mais velho chama Screwtape. E o mais novo chama Warmood, né? E aí o Screwtape está ensinando o Warmood a ser demônio. Então ele está falando, ó, faz isso, faz tal coisa para corromper o cara, afasta ele disso e tal. Então são 31 cartas. E depois aqui essa edição, outras edições tem também. Isso tem o Brinde, que eu recomendo muito que vocês leiam. Uma das melhores partes do Screwtape. Na verdade, foi uma sequência que o C.S. Lewis escreveu, que é o Brinde dos demônios, né? Então tem lá o Brinde, daí eles falam bastante sobre a história do Ocidente. É muito interessante essa parte do Brinde. E nessas 31 cartas, o que acontece? Bom, na medida que o Warmood, ele está... O paciente deles é essa pessoa que eles querem corromper, e o Warmood está lá tentando acertar as coisas e tal. Só que o Warmood, ele é inexperiente. Então ele joga tentações para o paciente, que não são as melhores tentações para afastá-lo do inimigo. O inimigo aqui, no caso, é Deus, né? Então dá um tempo para a pessoa se acostumar com a linguagem. O Tolkien, por exemplo, não gostou desse livro por causa disso, né? Ele achou um pouco perturbador. Mas eu acho um exercício maravilhoso, assim, o Screwtape Letters, porque te faz pensar sobre as tentações do seu dia a dia, sobre algumas coisas da sua vida, né? E, de fato, eu acho um exercício fascinante de colocar o contrário. Embora o Lewis também tenha achado desprazeroso escrever. Isso aqui, originalmente, surgiu como uma série, né? Que o Lewis ia escrevendo num jornal, numa gazeta da época, carta por carta. E depois foi feita a copilação. Mas para muito sucesso, essa copilação, né? E aí a primeira coisa que, por exemplo, o Warmood não entende, é o seguinte, ele fala, não, vamos ensinar para ele a razão, ele vai se afastar de Deus, ele vai perder a fé. E aí o Screwtape fala para ele, não, não, olha, isso é burrice sua, não é assim que funciona. Se você trouxer eles para a razão, eles não vão. Eles vão começar a refletir sobre a vida deles, refletir sobre o mundo e eles vão chegar em Deus. Você precisa dar para eles várias visões contraditórias, para eles contrapor aquelas várias visões contraditórias e ficarem confusos, daí eles nunca vão pensar nas últimas consequências daquilo que eles estão falando. Mesmo o materialismo, no caso o paciente tem um amigo materialista, né? Ele fala, materialismo é ótimo, é uma coisa boa, vai afastá-lo da verdade, vai deixá-lo mais ignorante. Só que o materialismo é um pouco perigoso, porque se ele pensar demais sobre o quanto Deus não existe, é capaz dele começar a perceber que Deus existe, porque ele está realmente levando o raciocínio dele até as últimas consequências. Então esse mesmo amigo materialista, o bom é deixá-lo preso em prazeres mais carnais mesmo, então aquele materialismo mais baixo, deixa ele estar obcecado por comida, deixa ele estar preocupado com algum tipo de tentação mais imediata, porque mesmo essa ideia de levar até o final o materialismo pode ser perigosa. O ideal é ele pensar, aliás, coisas contraditórias em nome da tolerância, ele achar que todas essas coisas contraditórias são verdadeiras ao mesmo tempo. Daí realmente não tem perigo, né? dele concluir uma coisa específica como verdadeira. Isso é bem interessante esse colocado, porque entra na linha do relativismo moderno. E o Wormwood, ele precisa afastar o paciente da piedade. A piedade é uma das principais armas, aliás, ele tem que pensar que a piedade é coisa de criança, ele tem que pensar que a piedade é uma coisa que não vai ter utilidade para a vida dele. Isso é importante, porque a piedade, de fato, vai aproximá-lo de Deus, né? Então, o modo de fazer isso é, quando ele pensa no cristianismo, que ele pense só em platitudes, que ele pense só em coisas genéricas, que ele nunca pense realmente no amor ao próximo real, mas sem entrar também nas reflexões teológicas profundos, que também isso pode aproximá-lo de Deus, né? E no caso, que ele não se ajoelhe, que ele não leve a oração a sério, que ele não coloque a piedade como uma coisa central. Aliás, ele precisa enfatizar no trato do paciente com as pessoas ao redor dele, enfatizar os defeitos, que ele fixe nos defeitos das pessoas e encha a paciência das pessoas ao redor dele e se deixa aborrecer pelas pessoas. Ao invés dele amar as pessoas que são ruins e que estão indo na igreja, ele tem que se sentir indignado, falar como que pode ter pessoas ruins na igreja e tal, porque essa vaidade e essa soberba são boas, né? Para afastá-lo de Deus, né? Quanto mais soberbo ele for, melhor. Ao mesmo tempo, claro, ele tem que procurar doutrinas, ao invés de procurar a comunhão cristã verdadeira, ele tem que procurar doutrinas aguadas, ele tem que procurar um cristianismo muito mais sentimental, muito mais oculto de sentimentos, do que com uma doutrina sólida. Senão, isso vai aproximá-lo de Deus também, né? Então, os demônios querem afastá-lo disso. Então, você sempre tem aquelas pessoas no seu convívio que te irritam de algum modo. Então, você tem que focar nessa irritação que você tem nas pessoas e em coisas que você tem para fazer também, porque o ativismo é uma... é uma das ferramentas aqui dos demônios. Se o cara estiver toda hora fazendo coisas e nunca refletindo sobre o que ele está fazendo, melhor, melhor. Ao mesmo tempo, ele tem que estar muito consciente das suas qualidades, mas nunca exercê-las, né? Ele tem que se pensar assim, Nossa, se eu fosse construir uma igreja, seria a igreja mais linda do mundo. Se eu fosse fazer um livro, seria o livro mais maravilhoso. Se eu fosse fazer tal coisa... Então, ele tem que entender que o potencial dele é lindo e maravilhoso. Mas ele nunca pode, efetivamente, levar esse potencial adiante, porque se ele levar o potencial adiante, se ele exercer o potencial dele, aí, de fato, ele vai começar a fazer o bem, daí ele vai se aproximar de Deus. Então, ele não pode... Ele tem que estar sempre orgulhoso das possibilidades e nunca transformá-las em coisas reais. Aliás, se ele ficar obcecado pelo futuro, melhor ainda. Nossa, o futuro é maravilhoso. Se ele pensar no comunismo, no progressismo, no futuro, melhor coisa. Ele não pode pensar no futuro como, ah, o que eu vou fazer para me preparar para o futuro? E isso é uma péssima ideia. Ele tem que pensar num futuro inatingível, um futuro abstrato, um futuro inalcançável, para amar esse futuro e desprezar o presente. E o passado, ele não pode também amar o passado para pegar as coisas boas do passado. Se ele for amar o passado, ele tem que ser do tipo mais ingênuo, querer viver no passado, querer idolatrar o passado, idealizar o passado, sem pegar o que tem de bom no passado e aplicar na sua vida. Então, ele precisa ter essa atitude em relação ao futuro e ao passado. Deus quer que as pessoas se preparem para o futuro vivendo vidas dignas e vidas prósperas de virtudes aqui na Terra. Então, isso daí é uma má ideia. Ele precisa amar ideologias. Aliás, ele não pode amar o próximo, ele tem que amar abstrações. Ele tem que amar a humanidade, amar a liberdade, amar o amor a qualquer coisa. Mas ele não pode amar a pessoa que está na frente dele. Isso é muito ruim. E amar, de fato, valores universais também é muito ruim, porque se ele começar a fazer isso, ele vai começar a refletir sobre as ações dele, sobre a vida dele e tal. E daí, ele efetivamente pode se afastar do demônio e ir para o caminho de Deus. Na hora de procurar um relacionamento, ele tem que procurar a pior mulher que ele puder. Aquela que é simplesmente o atrai pela superficialidade, que não tem nenhum tipo de valor humano mais profundo. Ou seja, que tem interesses principalmente superficiais. E ele, claro, tem que ter esses interesses superficiais ele mesmo, para ele se sentir atraído por esse tipo de mulher. Quando vai acontecer isso, o que vai acontecer? Deu errado. O paciente acaba, na verdade, o armamento da incompetente. O paciente acaba se apaixonando por uma mulher cristã. E isso afasta ele também dos demônios. Não funciona. E para piorar, esse relacionamento dele, de fato, começa a se guiar para lados mais elevados. A guerra, que tem muito contexto da Segunda Guerra Mundial, ela também é uma ferramenta poderosa. Os demônios, claro, amam a guerra, amam as pessoas se matarem, mas ela, ao mesmo tempo que ela é poderosa, porque ela incita o ódio, ela incita a ignorância, incita a morte, ela também é muito perigosa, porque as pessoas têm sacrifício, heroísmo, elas pensam sobre a morte, elas pensam sobre o sentido da vida delas, elas aprendem a se sacrificar pelos outros por causas maiores que elas. E isso é muito perigoso. Isso aí pode, efetivamente, direcioná-los para o caminho de Deus, como acaba acontecendo com o paciente. Então, a guerra, o War Mood tenta usar a guerra como ferramenta para trazê-lo para o lado do demônio, mas não funciona, porque, efetivamente, a guerra acaba sendo um uso da providência. Esse é um problema que está sempre vagando. Então, quanto mais for superficial e relativista o paciente, melhor. Os relacionamentos dele também têm que ser superficiais e relativistas e perdidos no futuro. O War Mood não consegue, o War Mood se dá mal na história, ele se lasca, o Screwtape fica absolutamente revoltado com ele. A hierarquia do mal, claro, funciona por medo, pressões e coisas más, diferentemente da hierarquia dos céus que funciona de outro modo. E o paciente começa a se relacionar de fato com a igreja, começa a ter uma visão comunitária profunda da igreja com a busca da verdade e do bem, coisas que realmente acabam com a missão do War Mood. é um belíssimo livro, eu acho que depois que a pessoa se acostuma a olhar nessa ordem, ela faz um bem tremendo para ela. E o banquete é maravilhoso, porque o banquete ele pega o cenário político ocidental, no século XIX tinha esses barões gananciosos e tal, tinha aquela exploração da revolução industrial das pessoas e tal. E aí, Deus começou a incitar um espírito de solidariedade e cooperação nas pessoas e atenuou essa coisa de criança fazer fila em fábrica, mas na linda do triuncial da igreja. Isso foi uma derrota para os demônios, mas eles aproveitaram esse fenômeno para incitar o comunismo. Só que o brinde ele não trata tanto do comunismo quanto de um outro problema. Ele fala assim, olha, sim, de fato, o comunismo é uma coisa que nós amamos, nós amamos o nazismo, nós amamos o comunismo, os demônios falam isso no livro, mas nós amamos essas coisas, mas o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas, certo? que elas se iludam, que os ocidentais se iludem achando que porque a cultura ocidental deles é diferente do comunismo, eles estão a salvo. E aí nós vamos cozinhando eles lentamente, nós vamos corrompendo eles aos poucos, que isso é mais eficaz do que simplesmente acelerar, porque se você liga demais o fogo, você pega algumas pessoas mais corruptas, mas pega menos pessoas, né? E se você liga o fogo lento e espalha uma cultura podre, as pessoas vão ficando cada vez progressivamente mais relativistas, mais ignorantes, mais estúpidas nas suas ações e você vai pegando um monte, pouco corruptas, mas um monte de pessoas, um volume muito grande, é nisso que eles estão mirando para o ocidente e aí eles querem usar o espírito democrático das pessoas, a palavra democracia é claro, muito vaga e daí por democracia o que as pessoas vão entender? Uma uma vaguíssima ideia de igualdade de tal modo que qualquer coisa boa fere a igualdade, qualquer coisa mais bela fere a igualdade, qualquer pessoa que se destaca fere a igualdade, então na verdade democracia vai ser usada como um pretexto para as pessoas venderem o relativismo e a mediocridade e se sentirem extremamente superiores ao outro lado, claro, porque o comunismo é realmente muito ruim, muito podre, bom para os demônios, mas ruim para a humanidade e aí na medida que as pessoas estão achando, estão se achando melhores, elas vão aos poucos se corrompendo, aos poucos piorando seu padrão moral e a principal ferramenta que vai ser usada para isso vai ser o sistema educacional, coisa que o César C. Lewis vai abordar, eu tenho um vídeo sobre isso também, a abolição do homem vai tocar bastante nessa questão da educação, então a educação vai ser uma ferramenta para puxar para essa corrupção gradativa das pessoas sob esse pretexto da igualdade, muito interessante a parte do brinde também, é isso gente, esse é um belíssimo livro, eu sou muito fã das cartas do diabo ao seu aprendiz, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações e procurem meu site, o link vai estar na descrição do vídeo. não deixem de se inscrever no canal, é isso gente, não deixe-se no o sino, não deixe-se no sino, não deixe-se no sino.